Muito obrigada, senadora Vanessa. Vossa Excelência, como procuradora da Mulher do Senado Federal, esteve no meu estado de Roraima, segunda-feira, agora, para lançar a campanha Mulheres na Política, a reforma que o Brasil precisa. Tivemos lá a participação de diversas senadoras, senador e deputadas federais que foram lá em meu estado de Roraima, na capital Boa Vista, para fazer o lançamento dessa campanha, que é do interesse de todas as mulheres brasileiras e roraimenses. Agradecer também o apoio total que foi dado pela governadora Sueli Campos, ao nos receber lá para essa solenidade, no Palácio, o senador Hélio Campos. Mas, senhor presidente, senador Valdir Raup, o que eu queria hoje, nesta tribuna do Senado Federal, é falar sobre um projeto que é de extrema relevância para todos os trabalhadores do nosso país. Trata-se da terceirização. Nós tivemos aqui um grande debate no Senado Federal com a participação do Ministério Público do Trabalho, de entidades de classe, patronais, trabalhadores, enfim, nesse momento o Congresso Nacional discute um projeto de relevância e eu queria mostrar aqui as minhas considerações sobre este projeto. Estamos diante de uma decisão das mais relevantes para 33 milhões de trabalhadores no país. Ao examinarmos o projeto que amplia a terceirização em nossa economia, corremos o risco de precarizar nosso mercado de trabalho. Temos acompanhado a tramitação do projeto de lei nº 4330, de 2014, da contratação da mão de obra por empresas interpostas. Após tramitar por mais de 10 anos, o projeto foi aprovado pela Câmara dos Deputados no dia 22 de abril por 230 votos. Deve agora ser examinado pelo Senado, onde tramita como PLC 30, de 2015. Alega-se, a seu favor, que esse tipo de contrato permite maior agilidade ao se admitir trabalhadores a que se refletiria no nível de emprego. A verdadeira questão, porém, não é essa, e sim a adoção de medidas cautelares para que não se deteriorem as relações de trabalho. A terceirização se traduz na forma de estruturar a atividade econômica de cada empresa, de modo a permitir a transferência para outra empresa de suas atividades-meio. Isso deveria, em tese, proporcionar maior disponibilidade de recursos para sua atividade fim. O termo terceirização foi introduzido no Brasil numa época de subserviência dos países em desenvolvimento ao chamado Consenso de Washington, um conjunto de medidas de ajuste macroeconômico saído de um encontro ocorrido em 1989, na capital dos Estados Unidos. Elaborado por economista do Fundo Monetário Internacional e do Banco Mundial, estas medidas acompanhavam como princípio a disciplina fiscal, a redução de gastos públicos, os juros e o câmbio de mercado, a abertura da economia, a privatização de estatais, e, especialmente, a desregulação e desburocratização nas relações trabalhistas. Segundo a Organização Internacional do Trabalho, entidade vinculada às Nações Unidas, o desemprego no Brasil caiu de 9,5% em 2000 para 6,8% no final de 2014. Trata-se de uma grande conquista dos últimos governos, ainda mais levando em conta a crise mundial, que traduz, que reduziu a atividade econômica nos países mais desenvolvidos. Entretanto, 66,9% dos trabalhadores brasileiros vivem em contratos temporários. É uma situação que contrasta com a das nações mais industrializadas, em que só 17% deixam de contar com trabalhos permanentes. São justamente esses 66,9% dos trabalhadores, assim como os que vierem a ingressar no mercado, que se apresentem como presas fáceis para a terceirização. A Organização Internacional do Trabalho admite que a terceirização possa implicar aumentos de produtividade. alerta também para a necessidade de que só seja implementada se contar com medidas paralelas que evitem a deterioração das condições de trabalho. Impactos positivos, Sr. Presidente, na produtividade, alerta a Organização Internacional do Trabalho, não implicam garantias aos salários. Ao contrário, embutem riscos para os trabalhadores que precisam de medidas para conter abusos, em especial o aumento do emprego autônomo e a deterioração das condições de trabalho. A redução do desemprego no Brasil ao longo dos últimos 12 anos foi acompanhada de uma melhoria na qualidade dos postos de trabalho. Por isso, entendemos o aumento do número de trabalhadores com carteira assinada, o que representa como corolário a redução proporcional do trabalho informal, em que existem as garantias mais essenciais, como salário fixo, indenização em caso de demissão e tantas outras conquistas que no país datam de mais de 70 anos com a consolidação das leis do trabalho. É com isso que não podemos concordar, Sr. Presidente. O Brasil deve buscar, e sim, maior eficiência na utilização de sua mão de obra, como deve procurar maior competitividade pelos padrões internacionais. Para isso, porém, precisamos adotar as cautelas essenciais para evitar a precarização das condições de trabalho. Não podemos dar um passo atrás nas conquistas a duras penas obtidas pelo trabalhador brasileiro. Sr. Presidente, eu gostaria aqui, além de falar um pouco sobre esse projeto de terceirização, que é muito importante para o nosso país, considerando que o nosso trabalhador brasileiro precisa ser respeitado, considerado, e não podemos regredir nas grandes conquistas que tivemos nos últimos anos. Por isso, Sr. Presidente, gostaria de deixar muito claro aqui o nosso apoio incondicional ao trabalhador brasileiro, as nossas divergências em relação a esse projeto, que, no nosso entendimento, não beneficia os nossos trabalhadores. Será isso, Sr. Presidente? Muito obrigada.